Vereadores e o prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, André Bringsken, se reuniram com os deputados professor Adriano e Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, para manifestar apoio aos trabalhos da Comissão Especial que estuda a situação do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. Os estudos levam em consideração os aspectos social, econômico e ambiental do parque, que tem mais de 158 mil hectares. Mais de 40% da produção do município de Vila Bela sai das propriedades que se encontram no Parque Serra de Ricardo Franco. A maioria dos produtores está no local muito antes da criação da Reserva Ecológica, registrado em 1997. A solução do parque está aqui, na Assembleia. Por quê? Porque o parque foi criado há 20 anos atrás, mas nenhum proprietário foi idealizado. Então hoje, com esse estudo que a Assembleia está fazendo, e para definir definitivamente o que é parque e o que é área produtiva, hoje 40% da produção de Vila Bela vem dessa região que já estava antropizada antes da criação do parque. Então essa região, o município não pode perder. Nós queremos o parque e queremos também condições para poder explorar turisticamente o parque de maneira a trazer para cá o turista, tanto internacional quanto nacional. Assim como a situação do Parque Serra de Ricardo Franco, a saúde também preocupa lideranças do município. Com falta de recursos para custeio, a Associação Beneficiente Hospitalar depende de ajuda para continuar atendendo a população. Um auxílio financeiro está sendo articulado pelos deputados da região, junto com o presidente Eduardo Botelho, para garantir o funcionamento da instituição. Trouxeram a reivindicação da questão da saúde, que é grave, o hospital lá está sem condições de pagar décimo terceiro, e nós também estamos estudando aqui uma solução, junto com o deputado Adriano, com o doutor Leonardo, com o deputado Vancre, uma solução que nós possamos ajudar através da Assembleia Legislativa esse hospital que atende toda a região lá de Vila Bela. Então, vamos lá.